Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje aqui vamos fazer um vídeo para falar sobre um Batman que eu gostaria muito que existisse nos quadrinhos, mas que acabou não ganhando vida e era uma ideia muito, mas muito interessante. E basicamente nós estamos falando aqui do trabalho Batman Kingdom of the Mads, ou em tradução literal Batman Reino dos Loucos, que é um quadrinho idealizado pelo Gerd Way, famoso vocalista da banda My Chemical Romance, que é criador também do Umbrella Academy, quadrinho que ganhou uma série a Netflix e também era o curador do selo Young Animal, ele projetava lá os seus planos envolvendo alguns personagens como por exemplo a Patrônia do Destino, Shade, a Garota Mutável e etc. E em 2008 o Gerd Way então chegou para DC e bolou um projeto onde o Batman acabaria enlouquecendo literalmente. E eu sei que você pode estar se perguntando aí, mas o Batman já não é maluco? O cara se veste de morcego, isso não é algo de uma pessoa sã. E tudo bem, eu entendo que realmente aqui a gente está falando de uma coisa que parece o Batman do que a gente conhece de hoje em dia, mas a intenção aqui era fazer um Batman literalmente louco, louco mesmo, após o momento onde os seus pais morreriam pelas mãos do Dre Tchill. E tendo em vista então o enlouquecimento instantâneo com o trauma da morte de seus pais, o Bruce acreditaria que seria um morcego real e acabaria sendo internado no asilo Arkham. O personagem cresceria então no asilo e acabaria fazendo toda uma persona de homem morcego, criando seu próprio uniforme e até mesmo na sua capa, a capa de Batman, ele faria o desenho de um mapa, detalhando o mundo de sua própria criação. Um reino da sua própria psiquinha insana, a sua versão do paraíso, o que seria basicamente o reino dos loucos, seria a fuga para este reino dos malucos e poderia ser algo metafórico, literal, o que seja. Nessa versão do Batman, ele comeria ratos e alegaria que teria poderes de percepção extrasensoriais, como clarividência. E tanto o fato dele ser um morcego, de poder se transformar em um morcego e ao mesmo tempo ter esse poder aí de percepção extrasensorial, seria algo que aconteceria quando as pessoas não estivessem vendo ele, que não estivessem perto dele. Realmente seria uma versão perturbadora do personagem ser internado desde criancinha, inclusive tem alguns desenhos do Getaway, onde nós temos o Bruce criança com o aparelho e etc. Até o momento que ele acaba crescendo e se torna então o personagem que a gente vê. Dentro do desenho do Getaway que você viu agora na imagem, nós vemos um personagem pálido, tal qual é inclusive as descrições ali no desenho colocadas pelo autor, onde você vai vendo alguns detalhes que são bizarros, como o fato por exemplo dele sempre estar de ponta cabeça, simbolizando um morcego por achar que é um morcego. Isso lembra um pouquinho o Batman de 89, onde o Bruce Wayne fazia em algumas cenas isso. Mas o que mais me chamou a atenção é essa questão do mapa desenhado na capa do Batman, onde ele fez então algo voltado para esse reino dos loucos que é o paraíso. E isso é bizarro porque na verdade pode ser uma metáfora para algo que envolva a morte, já que fala sobre a questão do paraíso, de você seguir ao paraíso. Inclusive na própria capa do Batman você vê uma cruz ali, simbolizando o catolicismo também, o que poderia ser mais intenso ainda. Será que a única maneira de acessar esse paraíso é através da morte? Eu fiquei muito encucado com essa percepção, porque a gente está falando de personagens que tem problemas aqui intensos na questão psicológica. Talvez fosse nesse aspecto toda essa questão desse Batman. Talvez essa questão do mapa também poderia ser o fato que nós estamos diante de um Batman, de uma realidade, de uma existência real, que vê então os quadrinhos sendo este paraíso a ser bordado. Tudo que envolve o Batman que nós lemos nos quadrinhos, que nós acompanhamos em outras mídias, seria uma invenção da cabeça deste Batman. Por isso inclusive o mapa parece muito o mapa de Gotham City. Parece as três ilhas tal qual a gente vê no mapa oficial desta cidade. Então poderia ser isso também. Todo o escape que envolve a loucura do personagem se trata nas histórias que nós lemos do Batman, onde o Homem-Morcego não é considerado um louco tal qual este Batman deste autor. Um detalhe que me chamou a atenção no desenho também é o fato que o Batman pintaria os olhos, tal qual a gente viu por exemplo recentemente no filme de 2022, The Batman, onde o Homem-Morcego acaba pintando o seu olho de preto para colocar a máscara e ficar tudo uniforme. Uma coisa que então o autor já tinha pensado lá em 2008, quando bolou essa ideia, quando fez todo esse projeto aí de um Batman que já fazia lá a marca de emo. E obviamente quando você fala de loucos, asilo arca e assim por diante, nós não temos só o Homem-Morcego aparecendo nesta versão aqui deste mundo Get Away. Outros personagens aí clássicos desse universo também estariam juntos com o Homem-Morcego, como por exemplo o Coringa. O Coringa seria um dos personagens mais jovens do quadrinho, ele teria mais ou menos 19 anos. E segundo o autor da obra, ele poderia ser um parceiro de Belichina, um parceiro de cela do Homem-Morcego. Já que nós temos um Batman louco pra caramba, não seria meio diferente do que é o Coringa, que já é louco o bastante. Talvez realmente seriam personagens muito mais parecidos do que o habitual que a gente vê nas obras regulares desses personagens. Uns vilões talvez mais bizarros dessa obra seria o Sr. Frio, que ele já tem todo um drama muito grande dentro dos quadrinhos convencionais, mas aqui no caso o Sr. Frio então vestiria como sua esposa morta, em uma armadura feita das sucatas do acidente de carro que ela sofreu. Meu Deus do céu! Inclusive você vê até um uniforme, uma armadura um pouco mais feminina sendo vestido pelo Mr. Freeze, pelo Sr. Frio. Também teríamos Charada, um personagem usando um terno e ao mesmo tempo o rosto todo enfaixado com um ponto de rogação. Seria um taxidermista que colocaria em todo o seu escritório várias charadas para serem descobertas. O Pinguim também seria um personagem que apareceria, talvez sendo tratado como um juiz, ou poderia ser um prefeito também. Nós temos as duas versões sendo tratadas no desenho do Gareth Way. Duas caras sendo retratadas como policial dentro dessa versão. Talvez ele tivesse a cara azul, tal qual, por exemplo, era o Limited Series, mas ainda era uma interrogação que era colocada no desenho do autor. E também teríamos um Robin nessa versão. Não que necessariamente a gente soubesse a idade dele ou coisa de sentido, mas segundo as informações do autor, seria o personagem são desta obra toda, né? Sendo que os outros todos seriam, talvez, malucos. O Batman a gente sabe que seria. Antes de continuar, não esquece de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube. De meu Deus, se inscrevam se você é novo novo e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas para a gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Meu, muito obrigado. Basicamente a história seria uma minissérie em seis partes, sendo que a primeira edição teria o subtítulo Rats, ou Ratos. Já que Ratos acha que tem um envolvimento muito forte com o Batman aqui, até porque ele consome esses roedores aí, né? O alimento dele, veja só, né? É um morcego, né? Ele se considera um morcego, então faz sentido ele comer ratos. Faz sentido. Era um quadrinho que tinha sido bolado para o selo vertigo da DC, que hoje em dia não existe mais, que ele foi trocado pelo seu DC Black Label. E ao mesmo tempo faria parte, obviamente, do selo Elseworlds, né? De realidades alternativas, até porque esse Batman não seria abordado numa cronologia oficial. É realmente um Batman de outro tipo de universo, né? Outro tipo de realidade. E a pergunta que fica é por que este Batman não ganhou vida? Por que nós não tivemos a elaboração dessa história? A DC cancelou? A DC pediu para o Garaway sair fora? Tá louco? Me trazer um projeto desse? Um Batman maluco que come ratos, que tem um mapa na sua capa que fala sobre o paraíso? Que bizarrice é essa? Mas o lance é que o problema não é a DC. O problema não foi em nenhum momento a empresa não querer a história. Mas sim o simples fato de que o autor, o Garaway, não tinha tempo de escrever a história. Ele mesmo chega a falar isso no Twitter, onde ele destacou lá em 2013, que ele nunca conseguiu ir para frente com este projeto. Que é uma pena, uma grande pena, porque eu gostaria muito de ver essa abordagem deste personagem. Personagem com esse disco da cultura pop sendo trabalhado por um autor que é muito criativo, no mínimo. Tanto a DC queria que esse projeto existisse e que acabou lançando posteriormente, através então do braço da empresa que é a DC Collectibles, que hoje em dia não existe mais, duas estátuas da série Preto e Branco, baseados então nesta ideia do Garaway. Foram duas estátuas lançadas em 2018, tanto do Batman quanto do Coringa, onde você vê até os detalhes que envolviam o Batman todo preto, com a sua capa, com o mapa e assim vai indo. E o Coringa também todo preto, seria um personagem com a cara branca, mas que tinha lábios pretos, cabelos pretos, olhos pretos e assim vai indo. Com certeza seria uma versão do Batman inusitada, diferenciada, que eu gostaria muito que ganhasse vida. Ainda tem chance, quem sabe, né? Não há nada, digamos assim, cravado na pedra que não vai sair mais, que não vai existir mais essa versão do Batman. O projeto está lá, né? Só basta o Garaway querer escrever. Quem sabe ele dá um tempinho na sua vida e fala vou escrever esse Batman, então, essa ideia que eu tive lá em 2008. Seria muito legal, seria muito bacana, ficamos na torcida, porque realmente seria algo que ficaria marcado no Universo Morcego. Positivamente, negativamente, não sabemos, mas eu acho que seria realmente uma versão do Batman, a ser, digamos, memorável. Quem sabe gerando, inclusive, animações nesse sentido, né? Girou bonequinho aí, sem necessariamente ter lançado o quadrinho, poderia gerar outras adaptações, né? Enfim, estamos sonhando alto aqui por algo que não saiu, que talvez não saia nunca, mas vamos torcer para sair um dia. Não deixe de ver o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um outro de quadrinhos com desconto. Se você for fazer suas compras na Amazon, na loja da Panini ou qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado e os links estão na descrição também. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessas versões, então, aqui desse universo do Batman pelo Gareway? Achou muito maluco esse Batman aí? O que você acha desse lance do mapa do paraíso? Acha que é uma alegoria? Acha que é uma metáfora? Algo a mais? Ou você acha que não? É só uma lucra do Batman, ponto. Bom, enfim, é mesmo, né? Não tem muito o que discutir. É uma lucra do Batman. Mas me traga a sua interpretação desse mapa aí e, ao mesmo tempo, me traga seus comentários envolvendo a figura do Oi Morcego e também de seus personagens desta história. Me diga aí, você gostaria de ver essa história ganhar vida ou não? Comente tudo aqui, por favor. Bem, compra, aproveita e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para você notificar os nossos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia.